Olá, amigo do Manto Juventino. Estamos a caminho de Bragança Paulista, oficialmente Estância Climática de Bragança Paulista, conhecida como a Capital Nacional da Linguiça, com uma população de 170 mil habitantes e distante 82 quilômetros da Javari. Estamos no estádio Nabi Abichedi, o Nabizão, antigo estádio Marcelo Estefani, construído em 1949, com capacidade para 15 mil torcedores. O recorde de público foi de 26 mil pessoas em 26 de agosto de 1990, onde o Bragantino e o Novo Horizontino empataram em 1x1, na final do Campeonato Paulista. Hoje enfrentamos o Red Bull Brasil. Na realidade, Red Bull, futebol e entretenimento limitada. Pela quarta rodada do Campeonato Paulista, sede A2, de 2022. Antes da gente continuar, uma pausa para explicar um pouco sobre o Red Bull, porque tem muita gente que não conhece, muita gente fica em dúvida, pensando que é o Bragantino. Na verdade, o Red Bull é uma equipe fundada em 2007, diretamente pela empresa fabricante de energéticos lá da Áustria. E ele teve uma ascensão até rápida aqui no cenário paulista. Ele foi campeão da segunda divisão, a famosa Bzinha, em 2009, e campeão da série A3 em 2010. E assim ele se tornou um rival frequente dos Juventus. Um rival, inclusive, muito chato e incômodo. E a torcida juventina não gostava muito do Red Bull, não. Ela o taxava de um time, entre aspas, artificial, corporativo, ligado a uma empresa, sem tradição e sem alma. Mas os Juventinos também têm a agradecer ao Red Bull Brasil. O Red Bull lançou um livro muito bem feito, levantando dados sobre campeonatos paulistas do passado. E se não fosse por esse livro, o Juventus talvez não tivesse reconhecimento do título paulista de 34. Nós já contamos essa história aqui no canal. Mas como a gente estava falando, o Red Bull Brasil teve um começo, uma ascensão rápida, mas ele estagnou. E não conseguiu mais evoluir, não conseguiu mais crescer no cenário nacional. Foi por causa disso que a empresa na Áustria resolveu comprar o Red Bull Bragantino. Bom, é isso aí. Continua a história, Silvio. O Red Bull não faz uma boa campanha, até o momento. Iniciou o campeonato com uma derrota por 1x0 contra o Linense em Lins. Empatou em casa com o Aldax por 0x0. E empatou em Santos com a portuguesa Santista por 1x1. O Esquadrão da Moca vem a campo com 100% de aproveitamento. Vitória por 1x0 na Javari contra o Lemense, virada por 2x1 contra o Rio Claro em Rio Claro e uma vitória por 1x0 contra o 15 de Piracicaba na Javari. Então, põe a ponta, a bola na ponta. Lá pra Pabllo, vai levar na funda aí de fundo. Cruzou Pabllo, o segundo pau, pegou de primeira e abriu pra cara. Gol! Gol! Gol do Juventus! Menos de um minuto de jogo negar para a camisa número 7, abriu pra cara aqui em Bragação Paulista! O gol juventino surge após um belíssimo cruzamento de Pabllo Alves pela esquerda, que encontra Negueba livre na grande área, que faz um golaço de voleio. Esse gol foi o primeiro gol do Negueba com a camisa Grenat. O professor Tuca Guimarães iniciou a partida com duas linhas defensivas formadas por 4 jogadores. Na primeira linha, tinha Lázaro, Vômulo, Cividini e Acácio. A segunda linha foi formada com Christian, Maicon, Negueba e Pablo Alves. À frente ficando Igor Bahia e Júnior Lemos. De pós-de-bola, o Juventus se posiciona de forma diferente. Igor Bahia posiciona-se como um centroavante fixo no comando do ataque. Júnior Lemos recua para a armação das jogadas, ficando Pablo Alves pela esquerda aberto e Negueba aberto pela direita. Mesmo após as substituições na segunda etapa, o Juventus mantém esta consistência tática. Com esta vitória, o Juventus iguala seu melhor início de temporada de campeonato paulista A2, com quatro vitórias seguidas em toda a sua história. A única vez que isso aconteceu até então foi na temporada de 1955, quando o time da Moca venceu seus quatro primeiros compromissos no estadual. Fonte Galupo. É, claro que não podia faltar a linguicinha de Bragança, mas o Silvio também encontrou por lá o nosso amigo Mário, autor de um livro sobre a história do Esporte Clube Atibaia. Vamos ver o que ele falou com a gente. Fala pessoal, falar um pouquinho sobre o meu livro, né? Foi o meu trabalho de conclusão de curso na faculdade, né? Em 2019. E eu sempre tive o intuito de relatar a história do clube, né? Deixar preservado algo sobre o Esporte Clube Atibaia, né? Que infelizmente se mudou para Leme, agora se chama Leme Futebol Clube, né? Então, assim, meu intuito foi preservar todos os jogos da história do clube em fichas técnicas, né? Então, eu falo com a história do Esporte Clube Atibaia desde a sua fundação em 12 de janeiro. Depois, a partir de 2006, jogando profissionalmente, né? A segunda divisão. Então, lá no livro tem todos os anos da história do clube, até o ano passado, né? Que é 2021, no Campeonato Paulista. Então, tem todas as histórias, um pouco, do clube, todas as temporadas. Entrevistas com jogadores, com pessoas que participaram da história do clube, torcedores, enfim. Eu acho que para quem gosta da história do futebol paulista, vai gostar do livro. E passar um pouco aí, momentos que o time teve na cidade, enfim. E também contando os momentos tristes aí de jogando fora de Atibaia, jogando em Americana, enfim. Jogando em Dayatuba. Mas o intuito foi preservar a história do clube e deixar um legado aí para o futuro. Para quem quiser pesquisar, saber sobre como foi a história do clube, ter algum material aí preservado. Um grande abraço a todos. Então é isso, pessoal. Na semana que vem tem mais histórias como essa, mais coisas legais sobre o Juventus, sobre camisas de futebol. Porque a nossa missão é essa, é levar o Juventus para todo mundo conhecer, aprender e discutir mais sobre o nosso clube do coração. Na próxima semana tem mais. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Curta o vídeo e compartilhe com seus amigos que gostam de futebol, que gostam dos Juventus, que gostam de camisas de futebol. E a gente se vê. Até mais. Tchau. 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 Tchau.